Outro problema que me surgiu foi o problema do lugar. E quando se pensa em escultura, quando se pensa em instalação, quando se pensa em estátuas, necessariamente nós pensamos onde estão. E quando pensamos onde estão, normalmente pensamos, ou perguntamos, na linguagem cotidiana, normalmente pergunta-se onde vive, onde vive. Onde é que mora? Onde é que habita? Qual é o lugar próprio da estátua? Qual é o limite e qual é o recetar para esse objeto? E, no fundo, também, qual é o limite da própria ação que ali se manifesta? Ora, neste caso, há a ligação também ao espaço enquanto o objeto adequando-se a esse mesmo espaço. Eu posso dizer-vos que o Many Times que nós nos habituámos a ver deste modo são 101 peças puladas ao chão, e que nós não nos damos conta que estão puladas ao chão, a não ser quando acabamos por nos misturar com eles. não foram inicialmente projetadas para estarem deste modo e os espectadores circularem entre eles. Apesar de ser estranho, este projeto tem como inspiração uma homenagem a Goia, e esta homenagem parte da contemplação do fresco de uma capela em Madrid que se chama Santo António de lá, Florida, onde Goia tem, precisamente, pintado no Tepe, a ressurreição de Lázaro. Ana, ajuda-me, a ressurreição de Lázaro. E o projeto foi feito para um museu finlandês, onde Munoz pôs uns andainos à volta da sala e todas estas estátuas estavam no alto. Portanto, a sala em baixo vazia e teriam de ser contempladas vistas olhando para cima. Por isso, o lugar da escultura, o lugar da estátua é diverso. Pode ser, inclusive, o exílio e o facto de nós nos termos de adequar a um outro lugar que não é o nosso lugar. Termos de aprender uma outra linguagem que não é a nossa linguagem. O termos de nos reconstruir, em termos culturais, qual manta decida de diversos pedacinhos, também nos obriga a confrontarmos com esse outro que é um estranho e que está perante a nós. ou o facto de nos cruzarmos em sítios que não são lugares, porque não são o nosso lar. São espaços de passagem que não revestem de nenhuma forma qualquer tipo de identidade e podem tê-los todos. Esta imagem é da última instalação de munhores, aliás, nem sei muito bem se ele acabou por ver a inauguração. O primeiro lugar, nós temos que ter uma instalação de aqui. Chama-se Double Bind e é uma instalação feita propositadamente por outro renault na Tate Modern. Mas esta outra imagem não é a única instalação que ele fez considerando estes espaços sem identidade. A Place Called Abroad, que é uma outra instalação que ele fez também propositadamente para o Dia Center, é constituído por um conjunto de ruas desertas, onde subitamente se desemboca em lugares anónimos que se prestam a qualquer interpretação sobre esse mesmo espaço. Esta peça, ou esta instalação, também tem sido apresentada noutras situações e já não dentro do projeto da Place Called Abroad, com o título Shadow and Mouth. Outra imagem do Double Bind. E este outro projeto, que se chama Monument, que esteve durante dois meses em Londres. E um dos projetos de Minhoz era conseguir construir uma escultura pública sobre a qual fosse possível passar e ninguém desce por ela. Por outro lado, ele também acaba por fornecer nas esculturas dele um conjunto de elementos simples, simbólicos, metafóricos, que permitem ao espectador construir essa história, é o caso destas barandas, que também elas próprias têm um imenso significado ao nível da própria cultura espanhola e representam um lugar onde se pode ver sem ser visto e quem passa tem que olhar para ver. E, finalmente, ainda antes de falar da mobilidade e da imobilidade, tenho-me andado, ultimamente, mais preocupada com a reflexão sobre o lugar do outro. Eu não sei se todo este percurso que fiz agora, aqui conjuntamente convosco, não ficará somente por esta expressão, o lugar do outro. Precisamente porque este jogo da alteridade é um jogo que se manifesta com muitas, com uma cebola, com muitas cascas. E esse outro é sempre um outro que nos desperta estranheza. Mas, em última análise, esse outro que nos desperta estranheza somos nós próprios. e que nos confrontamos com uma imagem que não está lá, porque a imagem refletida não é a imagem do objeto. E, curiosamente, o outro que ele escolhe é sempre um outro diferente. É o anão. É o orientado. É, como ele diz no momento de vista, eu gostaria de poder representar um extraterrestre, sentado ao meu lado num banco de metro. Vou terminar. E, finalmente, o facto de ele... Nós, quando pensamos em escultura, eu, pelo menos, quando penso em escultura, penso nas definições clássicas. O objeto imóvel suspenso num movimento. No entanto, quando eu olho para os objetos diminuídos, esse movimento está como que... Essa imobilidade está como que interrompida. Existe uma deslocação. Porque, a qualquer altura, alguém pode abrir a porta. A qualquer altura, alguém pode fazer com que eles andem. Tal como as estátuas de Dédel, que tinham que ser amarradas para não fugirem dos pedestais, assim também, o objeto escultório, como nós, sofre desta suspensão de movimento... que... está. Aplausos 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 Obrigado.